Oi gente, o vídeo de hoje vai ser tipo um foguete, zoom, bum, e o que vamos fazer, filho? Isso mesmo, a minha rotina de praia, como que vai ser a rotininha do Davi na praia, gente? Mamãe, só pra mim saber, o Davi vai entrar no mar? Ah, não sei, gente, porque na última experiência ele não gostou muito, mas a gente pode tentar aqui de novo pra vocês. Tem água gelada, esse negócio ali de água gelada. Ele já tomou cafézinho do amanhã, que aí vocês vão ver como que tá a rotina de alimentação dele no outro vídeo, gente, que vai sair aqui a rotina de alimentação do Davi na praia. Eu vou pensar num nome menor, mas curto, sabe? Mas já vai lá e assiste. Mas, mamãe, a gente tá na casa ainda, mamãe, aqui é a nossa casa. É que eu vou fazer a rotina desde o início, ó. Já estamos aqui com o macacãozinho do Davizinho. Calma aí, calma aí. Ó, esse macacãozinho. Eu já tô também de biquininho, o papai também já tá pronto e agora nós vamos pro carro e vamos para a praia das tartarugas. Praia das tartarugas. Lembrando que a gente já passou, gente, aqui, ó, o protetor baby no gostosinho. Já passou na cabecinha dele, já passou... Ó, gente, na cabecinha não deu muito certo, sabe? Mas a gente passou, gente. A gente tá protegido. Tipo assim, a única pessoa que eu acho que ainda não passa pro protetor foi eu. Você passa pro protetor, amorzinho? Já não posso. Então eu tenho que passar pro protetor nas costinhas do meu mozinho, nas minhas costinhas da minha carinha, eu tenho que passar em tudo. Aguinha do Davi! Não pode esquecer, aguinha do Davi! Vamos pôr mais um pouquinho de água mineral aqui dentro, gente, pro Davizinho tomar, porque nesse calorzinho é muito bom ter água. O que você tava vendo pra pegar, mamãe? Onde a bolsita? A mamãe tava vendo pra pegar a bolsinha, mas mamãe não precisa de bolsinha, tá precisando de avisar. O Davi tem muitas coisinhas lá, gente. Então vambora, gente, porque agora a gente vai indo lá pro carro pra levar o botinho pra praia. Todo mundo entrando agora aqui no carrinho, o Davi também vai entrar. Botaram o bebê conforto do gudinho? Ah, já botaram. Então foi isso. Tio, olha a praia! Acabamos de chegar aqui, gente, na praia. E tipo assim, a gente vive nessa praia especificamente, porque eles falaram que tem catarugas na água, a gente vai tentar ver elas depois. A rotina do Davi na praia já começa tomando uma aguinha refrescante, né, mamãe? Sim, papai, e olha o que que ele ganhou. E olha só, gente, que o Davizinho ganhou no punho dele, ó, meu Deus do céu. Agora ele tá mais estiloso que a tia dele. Esse estilo não tem nada. Alguns momentos depois... O Davizinho mamou, gente, o papai já foi, viu a praia, né, viu as tartarugas, nadou com as tartarugas e tudo. A minha irmã também colocou a mão na tartaruga, tá tudo certo, a gente tá aqui. Dessa vez eu não fui, fiquei aqui com o Davizinho. Já comeu e agora tá no colinho do papai porque ele tá com choro e dorme só com ele, gente. O Davi não gosta de dormir comigo, o Davi gosta de dormir com ele. Tipo assim, parece que o colo dele tem sonífero, sabe? Pessoal, saímos aqui já da praia porque a gente já não tava aguentando, tava muito calor, o Davizinho já tava começando a reclamar. A gente vai ver pra onde a gente vai agora e eu volto com vocês. Mas, nossa, gente, vai, tá muito, muito quente mesmo. Voltou a ficar quente, nem o ar tá colaborando. Em Dubai tava mais fresquinho. Em Dubai tava mais fresco, pra vocês terem noção. Gente, a gente parou aqui pra abastecer, aí o que acontece? Ó, tamo aqui, só que aqui, gente... Pera aí, como é que eu faço pra parar? Mano, puxa pra fora o negócio aqui, deixa cair mesmo. Mas tipo assim, gente, lá no Brasil o pessoal vem e coloca a gasolina pra gente. Aqui é totalmente diferente. É a gente que bota a própria gasolina. Agora a gente deu um jeito, viu, gente? Tá tudo tranquilo, pode deixar. Vai, vai... E eu já fiquei bagunça, gente. Tipo assim, gente, esse carro aqui que a gente pegou, a gente teve que primeiro descobrir se ele era gasolina ou diesel. Pra depois a gente fazer alguma coisa. Então, tipo assim, eu acho que deu certo. Por que você tá fazendo vlog no meu vlog, mano? Só pra eu entender, mano. Conseguimos abastecer, gente. Temos ainda tudo certo agora, gente. Agora a gente tá indo pra um lugar muito legal. Uma espécie de shopping aberto, né, Emily Vick? Que pena. Mas pera que a Emily Vick tá indo junto. O importante é que a gente tá gentil. É eu e você, né? E a sogrinha, que a sogrinha é incrível. Forte, um shoppenzinho. Pessoal, acabamos de chegar aqui, tipo num shopping aberto e tal, sabe? A gente chegou até logo cedo, mas aquilo tudo ali assente. É isso daí, o shopping aberto. É o que tiver de interessante e tudo. A gente vai mostrando pra vocês. Ah, Ketley, mas é a rotina do Davizinho. O que o Davizinho tá fazendo? Mimindo. Tô apagadão aqui, hein? E é isso, gente. Aí a gente vai aproveitar e mostrar a nossa rotina com ele dormindo. Enquanto o Davizinho dorme, gente, a gente vem aproveitando. E olha só isso aqui que a gente achou. Então, tipo, é um coração gigante, cheio de cadeado aqui e tudo. Que nem tem naquela ponte que eu esqueci o nome. Então, gente, vamos prosseguir pra ver o que a gente acha mais. Porque o Davizinho segue apagadão. E a gente é observando o cadeado. Então, a gente tá andando, eu tô esperando aparecer alguma coisa interessante pra mostrar pra vocês. Só que a questão é que... Tá tudo fechado. Não, tá tudo fechado, gente. Tipo, tudo, tudo mesmo. Só que lá tá falando que fecha às 11 da noite. Então, não é pra estar aberto. Mas não tem nada aberto. Aí o mozinho perguntou na loja. E mesmo assim, eles falaram, não, é pra estar aberto. Mas tá fechado. Então, assim. É isso, gente. Tudo fechado. A gente tá entrando em altos becos, assim. Altas ruas paralelas. E até agora, nada. Tô me sentindo tipo num filme de Harry Potter. Sabe? Porque você vem entrando assim, saindo no outro canto. Gente, é isso. A gente tá indo embora. Porque as lojas aqui fecham às 18. A meia fecha até às 8. Mas cada hora eu falava um. Mas aí a gente conseguiu. Fecha às 18. Então, amanhã a gente volta. Mas os arcos, ó. Já tão começando a ligar. E a única coisa que fica aqui à noite são os restaurantes. Uma musiquinha ao vivo e tudo. E o nosso da vizinho acordou. A gente ora a carinha dele. Então, a gente vai pra casa também pra ele poder descansar. E opa do céu, gente. Essa pontinha aqui é pontuante. Então, ela fica... Uh, uh. A gente vai indo pro carro, gente. Se der uma escurecida é mais. Eu consegui mostrar o arco aqui brilhando, brilhando. Eu mostro pra vocês. Se eu não conseguir, vai sair no próximo vídeo. Porque aí eu conto pra vocês. Galera, tamo voltando agora mesmo e tudo pra casa. Não consegui mostrar o arco pra vocês. Subway! Mesmo que já tenha escurecido. Então, acabamos de achar um Subway aqui também. Só que a gente saiu lá do contrário das luzes. Mas eu mostro pra vocês. Só que assim, é um marco com luzes. Não tem muita novidade nisso. Aí agora a gente tá voltando. Ai, meu cabelo! Voltando pra casa. Vão alguns problemas técnicos. Mas logo eu volto com vocês pra casa. Segura a transição. Você tá gravando, pai? Sério que você tá gravando? Pra quem não entendeu o que tá acontecendo, a gente já chegou em casa e a gente tá dando se o Davizinho dava a primeira engateada dele. E ele realmente tá dando. Vocês conseguiram ver aí no vídeo, gente. Qualquer coisa, a gente tô... Joguinho, bota o replay aí do Davizinho tentando empurrar com o pezinho. Então, gente, como a gente chegou em casa agora, a gente tem a gentinha dele pra fazer ainda, que é um leitinho gostoso. Tem um banhozinho pra tomar. Tem muita coisa pra fazer. Mas primeiro a gente tá fazendo os exercícios com ele aqui na caminha. E que ele não gosta que grave. Porque senão ele não faça em nada se tiver nas câmeras, gente. Porque os seus todos são pisticados. O papai já trouxe a caminha dele pra cá com as cobertinhas dele e tudo. A gente tá tudo certinho já. E aí a gente vai pôr ele pra dormir. Por quê? Não, papai. Não vai não pôr pra dormir, não. A gente vai, antes de terminar os exercícios dele aqui na cama, a gente vai... Pra depois encher lá pro banhinho, tomar um banho gostoso. Depois tomar um leitinho. Pra depois brincar mais um pouquinho com ele, pra ele finalmente ir me me. Né, Gudinho? Olha. Tipo isso, pai. No dia seguinte... Bom dia, pessoal. A gente acordou animado. Mas também como não acordar animado nesse paraíso aqui, meu Deus. Olha só que coisa mais linda. E não se preocupa, gente. Eu vou fazer o tour aqui da casa e tudo. Que algumas pessoas pediram. Mas se você ainda não pediu, comenta aqui embaixo se você quer ou não, hein. Que eu fico de olho nos comentários. Bora ir andando agora, gente. Vamos lá perguntar o pessoal o que é que eles acharam da praia de ontem. O que é que eles gostaram do dia. E ver o que é que eles estão fazendo agora de manhã. E, mãe, o que você tá fazendo? Mãe, eu tenho uma reclamação a fazer. A cozinha tá meio bagunçada, né? A primeira vez que eu tô limpando essa cozinha. E olha, gente. Ele já tá fazendo almoçinho também. A segunda vez que eu tenho que levar essa louça. A segunda vez que eu tenho que arrumar essa casa. Eu estou ficando sem paciência. Vixe, gente. Nós temos um problema. Então vamos ver o que o pessoal tá fazendo enquanto ele tá arrumando as coisas. E aí, como passou a noite? Como que você tá? O que você tá fazendo? Limpar no olho. Nossa. Só isso? Só. Não dá mais nada, não? Não, não tomou nada. É isso, gente. Super conteúdo. E aí, minha irmã. Como passou a noite? Por que você tá arrumada? Tá arrumada porque o dia tá lindo. E hoje eu tô aqui nem um dia. Maravilhosa. E aí? Você gostou da praia de ontem? Afei, minha irmã. Maravilhosa. Gente, o pessoal ainda tá acordando. Falta só mais um. Vamos ver eles. E aí, cunhadinho? Cunhadinho? Eu tô dormindo ainda. Não tá não. Você tá com o Davizinho? E aí, gente? O que que tá acontecendo aqui? E aí? Eu tô cuidando do Davizinho. Gostou da praia de ontem? O que que você fez ontem na praia? Ontem a gente foi na praia. Ficou com muito calor. Ficou dois segundos na praia e foi embora. Depois foi pro shopping bater perna. Depois foi pra outro shopping. Ficou dois segundos e foi embora. Ele resumiu totalmente o dia, gente. Mas ele esqueceu de falar que ontem eles nadaram com as tartarugas. A garganta deu uma tweetada, gente. O ar-condicionado aqui é muito forte. Por aqui, isso é muito calor. E aí a minha garganta tá começando a ficar ruim. Mas aí eu tô tomando cuidado. Mas também não tem como dormir sem ar-condicionado. Porque aqui é muito quente. Então, ontem você nadou com as tartarugas também, né, mozinho? Não é, mozinho? Tô aqui nessa tartarugas e eu já tava nadando. Mas, mozinho, sabe de uma coisa? Sabe o que eu acho que você deveria contar pro pessoal? Você vai lançar. Gente, não posso contar o que vai acontecer. Por que vocês acham que eu sou toda arrumada hoje? Porque a gente vai fazer algo muito especial pra lançar pra vocês. Eu não posso falar mais nada. Não posso estar no contrato. Mas eu queria dizer, eu posso falar, né, mozinho, que tem a minha participação e a sua. Pode falar, mozinho. Então é algo que tem eu e o Void juntos. Aqui na ilha que a gente vai fazer em montanha. Vocês estão pedindo faz muito tempo. O que vocês estão pedindo há muito tempo, gente? Já comenta aqui embaixo. Quem sabe alguém acerta. Pessoal, ontem, quando eles entraram lá na praia pra andar com a tartaruga e eu não entrei, eu fiquei pensando, gente, tinha alguma coisa que tinha que facilitar pra gente ficar com o devizinho na praia. E aí a gente encontrou em um dos shoppings. Eu vou mostrar pra vocês. Compramos nessa loja aqui, gente, que eu não conheço, porque tem inglês e tudo. Só que a coisa foi muito útil. Eu tava procurando um canguru, na verdade. Só que aí a gente vai ir pra outro destino, que é Panamá. E lá a gente vai comprar algumas coisinhas. Então, enquanto isso, eu só achei isso daqui. Eu vou mostrar pra vocês como que fica. Gente, eu tirei aqui da sacola, ó. Parece uma bolsa. Achei muito fácil de levar. A gente leva assim. Só que vai ser muito útil pra gente ir com Davi na praia ou qualquer lugar, na verdade. Pelo menos era o que tava lá no hotel. Ele tá dando opinião dele aqui, enquanto isso, ó, gente. Porque ele tá aqui no meu colo, aí ele tá aqui e fala. Aí, mamãe, é isso mesmo, mamãe. Eu gostei desse negócio aqui. Olha o tamanho disso aqui. E a gente vai testar, que a gente não testou, né, colocar no devizinho. Ó, e vê o colchonetezinho e tudo, você pode, tipo, colocar no chão da praia, no caso, na areia, pode colocar no chão, em algum lugar que você tá. Achei interessante, mamãe, tudo na minha opinião aqui. Aí, mamãe, vai testar agora? Sim, você vai testar. Você vai botar o devizinho. Eu que vou pôr o devizinho? Vai. Ah, gente, já coloquei aqui e tudo. É bem acolchoado e vamos ver como é que fica. E aí, Cudinho, você gostou? Você gostou, Cudinho? Gente, eu acho que ele gostou. Ele tá me olhando com uma cara, tipo, assim, não sei, mamãe, o que eu falo? E aí, filho, gostou? Gostou? Eu acho que isso é um sim. Esperando um tempinho, gente, pra ver se ele ia gostar e eu realmente gostei. Eu não chorei em momento nenhum. E é isso, né, meu amorzinho? Então, se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo. Se você não gostou, comenta também. E um grande beijo da família Fofoquito. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.